29 minutos depois das 6 da tarde está no ar mais um Jaques Advogada com Rita Correia-Santos. Olá Rita. Olá Amada, outra vez. Tudo bem? Bem disposta? Sempre. Sim, é que é preciso. E hoje vens falar de um tema muito atual, um tema que está, assim, atual é a palavra muito certa. Very fresh, very fresh. Exatamente. Brand new. E tens aqui alguém para esclarecer que se candidatou para estar presente nesta sessão. Temos connosco José Contracenso. Muito boa tarde. Boa tarde. Olá, boa tarde. Como está? Muito bem-vinda ao NFM. Estava é que não me perguntava se eu estava bem disposto, mal disposto. Estou mal disposto. Uma vez que não pergunta, eu digo, estou mal disposto. Então porquê? Oh, mas Helena, sou uma raja mal disposto. Sim, sim, sim. Não tens tido sorte, Rita, mas eu prometo que para a próxima, para a semana é o quê? Eu, 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 eu estou que nem posso. Eu estou que nem posso. Explica lá porquê. Olha, a menina é a Joana, não é? Timóteo, não. Como é que é? Adelena Lourenço. Isso. Esta é a amada mais atrevidota. Esta é mais nova. É atrevidota. Ah, é atrevidota. Então ainda bem que estamos aqui entre atrevidotes. Segurada de advogada, não sei se é atrevida ou não nesta situação, mas eu inscrevi-me para vir aqui falar porque há aqui um assunto que me apraz falar e dizer que realmente estou um bocadinho incomodada. E qual é o tema? O tema de hoje é muito simples. que eu venho aqui expor. Estava eu na minha casa, com as minhas ortodos, muito bem, com os meus filhos, umas pestes, e tocam à porta. Pam, 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 um barrilhão, um barrilhão. Aparece uma senhora muito simpática, um ar muito simpático, muito acessível, também só via os olhos que estou a máscara, é o quê? E ela dizia assim, olha, está aqui um papel, mandou-me um papel, assim, pá, um papel. E depois disse-me que eu tinha que ir à internet responder umas perguntas. E eu perguntei, mas quem é a senhora para me mandar? Ah, é do recenseação ou do recenseamento? Do recenseamento. O que é que é isso? São os censos, são os censos 2021. Mas o que é que é isso? Olha, é assim, primeiro eu duvido que a senhora tenha sido assim, a entregar o papel. Foi mais ou menos. E também já passaram tantos anos, acredito que o senhor já não se lembra, mas já aconteceram anteriormente. Dez em dez anos, acontece. Pois não é. E é sempre aos anos um. É assim, os censos, é a abreviatura de recenseamento geral da população e do recenseamento geral da habitação. É a partir destas informações recolhidas que depois consegue caracterizar a população portuguesa e as nossas habitações. Pois, eu já vi que a menina fala muito bem, a senhora advogada fala, a advogadinha fala muito bem, é tudo muito bem, é tudo muito bonito. Malta das jurisdições e dos tribunais, é tudo o que é. Agora, para aqui, para mim, para mim, aqui, o Zé Contracensos do bairro, eu estou a perguntar porque é que isto serve? Olha, isto serve para nos conhecermos melhor, enquanto população. Saber quantos somos, como somos e onde e como é que vivemos. Mas, ó, 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 senhora advogada, a ver, eu sou uma pessoa um bocadinho dependente. Sim. Dependente da minha mulher, dependente dos meus filhos, dependente do meu Deus, do meu Deus. Como está o dia também, não? Como está o dia. Eu sou uma pessoa dependente. Nota-se. Influenciável. Não sou influenciador, sou influenciável. Influenciável. Eu tenho que fazer isto sozinho, esta brincadeira? Não, é assim, pode pedir apoio, pode pedir apoio, ou pode aguardar pela visita do recenseador, ou vai à junta de freguesia, e é uma coisa gratuita. Se, por exemplo, tiverem isolamento, até o pode fazer por telefone, é o 210-52-2021. Mas, é assim, a ideia é as pessoas responderem pela internet, daí aqueles códigos que lhe foram dar a casa, esse papel, que é o código e a password associadas a cada casa. Isto é tudo muito giro, isto é tudo muito giro, mas quem é que me vai apagar a internet? Porque se isto for como aqueles documentos do Word que eu costumo fazer lá para a minha empresa, já sei como é que é. Estou eu a meio? Estou eu a meio? Não, não. Que visual. Não, o não foi uma bufa. O é uma bufa é para o Word, que me apaga as informações. É um bug, é um bug. Com o quê? É um bug. Não, isso é um Burger at Poids. Eu estou a perguntar, é quando se apaga as informações. Não, é assim, se interromper, a aplicação vai guardar automaticamente a informação que está registrada até o momento. Não se preocupe, está bem? Preocupe-me, preocupo-me. Porque é assim, a pessoa liga o telejornal... Não satisfeito. Não satisfeito. Continua a preocupar-me e mal disposto. E porquê? Porque uma pessoa liga, hoje em dia liga o telejornal, o jornal das 8, ou das 9, ou das 10, ou que é aquilo, que agora tem meus jornais para tabular. Agora é toda a hora. Toda a hora, é. Toda a noite. E a minha pergunta é assim, é uma pessoa que está a ver os telejornais e fala das burlas. Das burlas. Mas a minha pergunta é assim, mas quem é que organizou esta brincadeira? Quem é o responsável por isto, afinal? O responsável é o INE, o Instituto Nacional de Estatística. Mas tem a colaboração das câmaras municipais e das juntas de freguesia. Por isso é que com certeza a pessoa que lhe foi lá bater à porta ou era da junta de freguesia ou era da câmara municipal. Eu tenho mesmo que fazer isto, não é? E estavam identificados. Ah, sim, sim, tenho que fazer isto. Começou esta semana, dia 19 de abril. Por isso, já pode utilizar aqueles códigos. Mas não era. E já sabe, se não conseguir, pode pedir ajuda na sua junta de freguesia e eles vão, vai lá, leva os códigos e eles ajudam. São todos no testigo. O que vale a dizer? Isto é obrigatório. Mas isto é obrigatório. Era isso que eu ia... Ah, é. Ah, é. Aliás, todos os inquéritos, não é só os censos, mas todos os inquéritos que o INE pede que sejam feitos, são de resposta obrigatória. Pronto, eu só tenho uma coisa a dizer, que é assim, eu já fui uma pessoa muito boa. Eu já fui uma pessoa... Deixei de ser. Já foi. Quando eu ia doar sangue, perguntavam-me tudo, até coisas da minha intimidade. É assim, eu não quero que saibam da minha vida, está a perceber? Então, o que é que têm que saber da minha vida, da minha jertura de julga? O que é que têm que saber do que é que eu faço dentro de casa, dentro do meu quarto? Não, mas é assim, não se preocupe, que as informações que transmitir vão estar protegidas e vão ser consideradas confidenciais. E só podem mesmo ser utilizadas exclusivamente para fins estatísticos, não se preocupe. Mas então essas perguntas, senhora de lado, eu vivo com os jertrutos, eu tenho filhos, eu tenho dois cães, não tenho bugs, mas tenho hambúrgueres. Assim, vá lá ver. Eu tenho que responder sobre a minha vida ou sobre quem, afinal? Tu responde por quantos? Eu respondo por quantos? O questionário é por agregado doméstico, ou seja, deve incluir todos os residentes, mesmo que não sejam da mesma família. Imagine que o seu filho ou a sua filha tenha um namorado ou uma namorada que vive lá. Exato. Tem que incluir. Oh, 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 oh. Catarina Rock. Não, Madalena. Pronto. Nina, Madalena e a senhora de caminhar. a minha questão é esta é que a minha casa, apesar do Covid é uma casa grande, a pessoa trabalha eu tenho uma casa, um casarão o bom para si o bom para mim, aquilo é uma roda viva há muita gente ali quem é que afinal tem que ser considerado como residente na casa porque quando há festas são todos residentes ficam lá todos mas aqui é diferente existem critérios, é assim todas as pessoas que viverem no alojamento incluindo crianças devem ser consideradas mesmo que no momento censitário que é 19 de abril de 2021 se encontrem temporariamente ausentes ou que não vivam nesse alojamento a maior parte do ano mas estejam deslocadas por um motivo de trabalho de estudo, etc também vão ser consideradas as crianças nascidas antes do dia 19 de abril de 2021 19 de abril porquê? porque é mesmo o dia de referência dos censos de 2021 a partir da data a partir da data em que começou esta obrigação de resposta mas agora imagino eu tenho um filho que é o João neste momento já é o John ele está a estudar em Londres faz parte, não faz parte como é que é esta brincadeira? é assim, os estudantes que vivam separados da família e que regressam a casa por exemplo ao fim de semana também estão reconsiderados o que é que está excepcionado aqui é se o estudante for trabalhador estudante ou frequentar o ensino superior no estrangeiro há mais de um ano é o caso passa a ser considerado residente no local onde se encontra a maior parte do ano depois ainda temos que considerar as pessoas que vivem a maior parte do ano no outro local por motivos de trabalho que é o caso do meu cunhado ah é, ok é em Portugal ou nos Estados Unidos mas que regressam a casa com regularidade é o caso do seu é o caso do meu irmão sim do Álvaro depois ainda tem também devemos considerar as pessoas temporariamente internadas em hospitais em clínicas ou outras instituições desde que o período previsto da ausência da sua residência pelo internamento seja inferior a um ano agora ao senhor Adelano lhe fiz aqui uma pergunta que eu acho que é importante que é assim eu já fui casado com a Félia pronto e eu e a Ofélia pum 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 pronto não deu saiu deu deu infelizmente deu deu e saiu o Zezinho o Zezinho o Zezinho é assim semana está cá semana está lá semana está cá é residente aonde? é assim sou eu que pago por ele? quer dizer as crianças que alternam a sua residência entre dois alojamentos por exemplo no seu caso após o divórcio dos pais sim devem ser incluídas como residentes no alojamento em que passem a maior parte do tempo quando as crianças passam o mesmo tempo com ambos os pais que isso já acontece bastante não é? devem ser consideradas no agregado onde se encontram no momento censitário dos censos de 2021 ou seja a 19 de abril de 2021 senhor Adelano só tenho uma última pergunta e não chatei a mais não chatei a nada eu não lhe disse no início mas a Rertrudes é se tem olhagem a Rertrudes é 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 uma história de vida que estava a dois livros ninguém me entrevista não é? eu só vejo pessoas aqui a serem entrevistadas a gente já marca isso a gente é tens de marcar como é que é esta brincadeira? a Rertrudes tem nacionalidade estrangeira? as pessoas as pessoas de nacionalidade estrangeira que residem em Portugal há mais de um ano é o caso então pronto ou as que residem ainda há menos de um ano têm a intenção de residir em Portugal por um período mínimo de um ano essas também devem ser consideradas para os censos de 2021 resumindo e concluindo resumindo e concluindo e baralhando e baralhando senhora advogadinha diga esta conversa é toda muito bonita mas há tudo menos bom senso tenho dito não, não então isto é tudo feito com bom senso isto é para nós sabermos da nossa vida então não vale a pena ele não está feliz da vida eu estava a tentar eu confio da senhora advogada e da menina faça faça os censos Sérgio? não olha até para a semana até para a semana não esqueça de fazer os censos não vou esquecer não esquecer um beijinho Ritinho e até para a semana beijinho beijinho